Música O método sintotérmico vírgula é um dos métodos Contraceptivos do ritmo vírgula que o U S E B A S E I A N A S A L T E A R A C Cidilho O T U A S D O C I C L O Menstrua L D A M U L H E R E D E P E N D E D A B S T I N E Acento Circunflexo N C I A D E R E L A C Cidilho O T U A S S E X U A I S D U R A N T E U A M E a determinada fase do mês vírgula que é o período fértil vírgula O N D E A P R O B A B I L E D A D E D Engravidar é maior De todos os métodos do ritmo vírgula este é o mais confiável para Zé determinar quando o casal deve evitar relações sexuais acadiamês Música 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 Legenda por Sônia Ruberti